When the light has come And the land is dark friday My people, cê tá crazy Vou mostrar a vocês uma coisa que eu acho muito interessante aqui nos Estados Unidos Que é isso aqui, é uma das coisas Esse aqui é o meu carro Carro de um mero pintor, funcionário lá na pontinha da corda Esse aqui já é o carro do patrão Olha só pra você ver Esse aí é o carro do patrão E aquele ali, é o carro do patrão Patrão do patrão Ou seja, essa aqui é na pontinha da corda lá quase soltando E essa aqui tá na outra ponta Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante Que independente se você for patrão ou funcionário Se você trabalhou com garra, força e determinação Você também consegue andar de carro bom igual eles andam, entendeu? Isso é uma parte muito interessante E tipo, é muito tipo assim Motivador, sabe? Cê tá crazy, é isso aí Tamo junto, ô Tchau, tchau! Tchau, tchau!